Presidente Prudente, São Paulo, Brasil, Hospital HR Pessoal, olha o tanto de gente, de van, ônibus, viatura Que vem trazer o pessoal da região É muita gente nesse lugar O tamanho que é o hospital Aqui é onde param as vans Muito ponto também aqui de lanches Muitos carrinhos de lanche Que vem muitas pessoas Isso aqui começa muito cedo Aqui nós estamos passando na parte do AME De pessoas da região que vem se consultar Fazer exames aqui Muitos carrinhos de lanche Esses prédios aqui na maioria Na maioria são estudantes Ou médicos Que vem morar aqui no Presidente Prudente Muitos carrinhos de lanche Eles estão trabalhando, né? Nós também estão trabalhando Mas pro YouTube Vários prédinhos Onde moram os alunos de medicina Médicos 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 Vamos lá. Vamos lá.